Aquifero Guarani, um dos maiores reservatórios de água subterrâneo do mundo. Abrange oito estados brasileiros, além do Paraguai, Argentina e Uruguai, e recebeu este nome em homenagem à tribo Guarani. O Aquifero é responsável por abastecer várias cidades do nosso interior. Aquifero Guarani, essa riqueza natural passa aqui na nossa região. TV Tem, a TV que tem você onde você estiver. TV Tem, a TV que tem você onde você estiver.